Oi gente, meu nome é Flávia, sou amassoterapeuta aqui da unidade de Piracicaba e hoje eu tô aqui com a Júlia, nossa recepcionista, e eu vou atender ela. E como você tá hoje, Ju? Como você tá sentindo? Atualmente eu estou bem, mas eu sou um pouco tensa nos meus ombros aqui em cima, mas é, tô tranquila. Hoje a gente vai fazer uma relaxante, a gente vai trabalhar bastante a parte de trapézio, a parte de cervical, por causa da sua postura no dia a dia aqui no trabalho, e relaxar. Maravilha. Olá. Você já vem há muito tempo pensando em cuidar da sua coluna, não é mesmo? E sabemos que você fazer uma massagem pontual ou tomar remédios, não vai resolver o seu problema. Esse mês, a Quero Quiro preparou uma condição muito especial pra você ter o cuidado completo da sua coluna. O plano de cuidado do atendimento Quiro de 10 sessões sai de R$ 2.000 por R$ 1.500, ou 8 parcelas de R$ 1.88, são R$ 500 de desconto. E o Quiro Plus, que é quiropraxia mais massagem, sai de R$ 3.000 por R$ 2.250, ou 8 parcelas de R$ 2.82, são R$ 750 de desconto. Além disso, nos períodos da manhã, a gente tá dando R$ 50 de desconto nas nossas avaliações, das 8h ao meio-dia em todas as nossas unidades. Então não perca tempo e agende a sucessão aqui na Quero Quiro. Vou começar soltando aqui a parte de cervical. 好 Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente começa a trabalhar parte de trapézio e escápula. Vamos lá. 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 Vamos lá.